E o Matheus Jesus foi anunciado, como eu disse hoje pela manhã, jogador que iniciou a carreira na base da macaca. Tá aí a arte que o departamento de futebol da macaca, o departamento de marketing, né? Sempre faz essa arte quando o jogador é apresentado. Matheus Jesus começou na base da ponte e jogou em grandes clubes, né? O Red Bull Bragantino, antes o Corinthians. É uma passagem também pelo mercado internacional, mas não evoluiu da maneira que imaginávamos que ele pudesse evoluir. Eu vi o Matheus Jesus numa Copa São Paulo, a ponte estava mandando jogos em Itu e me impressionou a qualidade técnica. Ele é um segundo volante, mas pode até jogar de meia também, porque tem muita qualidade técnica e imagens do Matheus Jesus com a camisa da ponte. Ele caiu em desgraça ainda muito jovem, porque errou um pênalti na Copa do Brasil, a ponte foi eliminada contra o Cuiabá. E o Matheus Jesus também teve problemas extra-campo que prejudicaram a sua carreira. Então, talvez essa seja a derradeira oportunidade, embora ele seja muito jovem, de reiniciar a carreira e retomar aquele caminho que projetava o Matheus Jesus para jogar na Europa e até chegar à seleção brasileira, porque bola para isso ele tem. Infelizmente, nos desvios dos caminhos da vida, ele pegou alguns atalhos na bifurcação que não foram legais para ele. Então, boa sorte ao Matheus Jesus e até para colaborar aqui com a nossa enquete. O Matheus Jesus gostou da contratação em CH? Em partes. Tecnicamente não tem discussão, sabe jogar futebol. Quando ele saiu da ponte, eu tinha certeza que decolaria a carreira dele, mas o extra-campo o atrapalhou. Não sei se ele tomou juízo, se não tomou. Talvez nas mãos do Eberlin, ele volte para os trilhos e eu torço para isso, porque é um bom rapaz. Ele sabe jogar futebol, mas eu perdi a confiança. Nos últimos tempos, a gente teve informações que não foram legais, ele sabe disso. E é uma oportunidade, como você acabou de colocar, dele retomar a carreira. Ele vem para o ninho, onde ele foi revelado. Aqui as pessoas gostam dele, respeitam ele. Agora ele precisa respeitar a profissão, ele precisa respeitar a camisa da ponte e a sua torcida. Se tiver juízo, vai funcionar. E para você, Tigrão, aprova a contratação do Matheus Jesus? Olha, eu aprovo, não só aprovo, mas passo para vocês uma informação que acho que nós não veiculamos aí há dois meses atrás. Ou eu teria falado aqui, o Lupe, não sei, não me lembro. Mas o Gilson Kleina pediu a contratação do Matheus Jesus para o campeonato 2021. Você falou com a gente. Sabe por quê? Porque ele estava no Juventude, e o Juventude é outra divisão, então não há nenhum impedimento do jogador trocar, desde que estivesse dentro do período de inscrição da Série B. Ele poderia vir da A para B, desde que as inscrições estivessem abertas. Tanto que ele foi parar no Náutico, né? Nessa última janela, podemos dizer assim, ou no último prazo de inscrição, ele foi para o Náutico, que conseguiu, de alguma maneira, sensibilizar mais o jogador, seduzi-lo. E ele foi para o Náutico, e o Náutico tentou segurá-lo agora. Tentou segurá-lo de qualquer maneira. Então, eu reputo como uma boa contratação. Tem sim aí o que falam de extra-campo, às vezes se excede um pouquinho, mas ele é um baita de um jogador. E ele também tem que ter consciência que depois de todas as chances que teve em grandes clubes, inclusive no Esporte Clube Corinthians Paulista, de quem eu falava há pouco aqui, que ele vai ter agora, que ou retoma, ou vai tombar de bico, né, Matheus Jesus? Bola você tem. Qualidade de sobra para ser, quem sabe, um dos mais importantes jogadores da ponte. Mas tem que estar correndo, tem que estar indo dormir cedo, né? Tem que estar com a caixa toráxica em dia, para que aquilo que o seu cérebro, que é privilegiado, tecnicamente falando, em termos do futebol, que ele comandar que você possa realizar. Não adianta você querer realizar aquilo que você sabe fazer e o seu corpo não te atender à altura, não ter a explosão para realizar aquilo que você pode. Então, boa sorte. Eu acho boa a contratação e acho que na ponte, com o Gilson, com o presidente que também é disciplinador, que vai encostar e vai dizer, ô, acabou, te trouxe aí, mas vai me queimar com a massa, velho. Agora eu preciso de você. Eu acho que ele vai jogar, eu acho que ele vai ter um comportamento profissional e com isso vai ajudar muito a ponte. E me permita aí, Batista, mandar um abraço, era para eu ter mandado ontem, para a Célia Regina Gomes, que está vendo o programa, aliás, assiste todos os dias. Beleza? Célia Regina Gomes, um beijo para você, muito obrigado aí. A mana do nosso Valdemir Gomes, muito obrigado aí pela audiência. A ponte deve anunciar aí nas próximas horas a contratação do lateral esquerdo, Guilherme Oliveira. Estava no Juventude, jogou no Botafogo, vários clubes, começou na base do Vasco e deve ser anunciado. Esse, a ponte ainda não anunciou, a sirene não tocou. Mas vai tocar. Mas vai tocar. É o próximo contratado. E aí? Guilherme Oliveira, lateral esquerdo. É bom jogador. Ele teve um probleminha, eu não tenho, a gente não conseguiu apurar, o Júlio trouxe essa informação agora na Rádio Bandeirantes, a gente não conseguiu apurar, mas me parece que ele teve um probleminha de depressão. Quando estava no Botafogo. Agora, em setembro. Exato. Então, resta saber como é que ele vai chegar. Ele tem 33 anos, é um cara experiente, sabe jogar futebol, estiver tudo em ordem. E eu sempre faço essa observação, porque o mercado oferece muitas oportunidades. E às vezes os caras não estão aptos, ou estão com algum problema grave. Por isso que um cara, tecnicamente, como é ele, bom jogador, fica solto no mercado, sem destino. Eu não estou dizendo que a Ponte só contrata isso, eu estou dizendo no caso dele. Então, de qualquer maneira, ele teve alguns probleminhas de ordem física, mas é bom jogador. Eu acho que a Ponte vai tomar, né, Tigrão, todos os cuidados para saber se ele vai estar clinicamente em ordem para jogar futebol, mas eu gosto. 33 anos. Ele é o... Ele joga com o nome de Guilherme Santos, né? Sim. Ele é Guilherme Oliveira Santos, mas o nome de guerra dele na bola é Guilherme Santos. E eu vou dizer para você o negócio que ele é bom jogador, ele tem que estar com a cabecinha legal, a parte física legal. Ele é aquilo que a gente pode chamar, com todas as letras, todas as letras, do tal do canhoto nato. Esse não tem aquela, né? Igual que veio ontem do Cruzeiro, que corta da direita para dentro e bate com a esquerda tal. Não. Não. O Guilherme Santos, ele é um canhoto que se precisar a bola rolar para a perna direita, ele muda de lado, vira o corpo, vira a inclinação para bater com a canhota. Ele vai bem à frente, tem um bom passe, executa ótimos cruzamentos e é um marcador. Não exime o marcador, chamado carrapato, mas ele é um marcador já experiente, que conhece os atalhos. É diferente do Norberto, né? Totalmente diferente. O Norberto, inclusive, tem essa característica de ambidestro. O Guilherme Santos, ele é o canhoto nato, mas ele, pela experiência, pela rodagem, ele já conhece os atalhos da marcação, já faz muito bem aquela cobertura. Quando a jogada vem do lado contrário ao dele, ele fecha com uma espécie de terceiro zagueiro e com a bola no pé sabe jogar. Sai jogando, sai rápido, é vertical. Agora, vamos ver como é que ele chega, né? Se está com a cuca bacana, se está, de repente, fisicamente legal, já não é mais um garoto e um alerta para a ponte. Não pode trazer muitos jogadores acima da casa dos 30 anos. Ó, já tem os dois laterais, tem mais de 30. Os dois. Norberto e, se vier, o Guilherme. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso para não envelhecer demais o time e depois pegar 49 graus na sombra, lá em Mirassol, no Paulistão. Ou 78 graus em Recife, no Paulistão. No brasileiro. No brasileiro, perdão. Ou sabe-se lá onde a ponte vai jogar. Não tem adversário ainda na Copa do Brasil. Então, é importante ter jogador experiente cascudo, né? Mas você pega o Moisés Ribeiro, já tem mais de 30. Então, o Fábio Sanches tem mais de 30. Então, tem que ver se a média de idade não sobe muito. É bom ter o cascudo. Mas, muito cascudo, o time fica paquidérmico. Só um alerta aí. Bem, é o seguinte, ainda sobre a Ponte Preta, o que vocês estão achando nessas primeiras contratações do Marco e Berlim? Claro que não vai ficar só nisso. É evidente que vai contratar mais. Mas, o que eu quero saber, né? Em rápidas palavras, é porque dizem que não vai ter uma segunda oportunidade para causar uma primeira impressão. A primeira impressão é que fica. E a primeira impressão? É positiva, negativa, médio? O que vocês estão achando? Até agora, boa para mim. Boa? Boa. Boa. Até agora, jogadores que... Você viu a repercussão ontem do Norberto na Rádio Bandeirantes. Repercussão extremamente positiva. O Moisés Ibeiro, CH, repercussão positiva também. É o Paulo Roberto Falcão? Não, não é. Não é. Ele é o primeiro volante. É o cara que vai... Você gosta de falar nas transmissões aí, nos seus comentários? É o cara que suja o jogo do adversário. Que bota a bunda no chão, que dá carrinho, que morde, dá beliscão, que não deixa o zagueiro exposto, né? Que tem uma saída de bola razoável, mas a repercussão foi boa. Agora, o Matheus Jesus, fora tudo isso que nós falamos aqui, tecnicamente inquestionável. Então, o Ponto está montando um time aí... Até agora, mas é cedo, né, CH? Até agora, melhor do que o que terminou o campeonato. Eu acho que é cedo. Sabe por quê? O ano passado, nós aqui, a gente quebrou a cara com uma situação na montagem do meio campo da ponte. Você lembra disso? Quando veio a barca do Mirassol, Camilo, Oyama... E o pior é que os caras entraram... Neto Moura. Os caras entraram dentro do campo, num jogo contra... Lá no campo da Portuguesa, a ponte jogou pra caramba. Eu falei, Tigrão... Contra o América Mineiro. Tigrão, que meteram a mão na ponte. Meteram a mão. Um gol legítimo do Apodi. Não, não. Achou o meio campo... Bateu no peito do Apodi, ele deu pênalti, 1x0 pro América. Pra você ter uma ideia, nós falamos aqui, em off, a ponte contratou um meio campo que há 10 anos ela não tinha. E depois o que virou? Derreteu. Um verdadeiro engodo. Derreteu. Então, a minha impressão, por enquanto, é boa. Mas vamos aguardar. É, não. É cedo ainda, né, CB? Mas você falou até agora. O que vai acontecer depois é um outro capítulo. Tá indo bem. O que eu tô querendo saber é porque existiu uma... uma expectativa do que é que poderia. Sim. O Marco Eberlin não assumiu ainda, hein? É. Ele vai assumir no dia 1º de janeiro. Não, não assumiu... Mas... Não assumiu vírgula, né, Bate? Ele está fazendo as contratações. Então, existia essa preocupação. Como é que vai ser, né, o começo? Essa entrada, não tem dinheiro, não tem um patrono e tal, não tem patrocínio. E aí existia essa preocupação. Por isso que eu fiz a pergunta pra vocês sobre esse primeiro momento do novo presidente da ponte. Até agora tá legal e vai ficar melhor ainda se forem confirmados, não forem negociados, pelo menos pro Paulista, o Ivan e o Moisés Fumaça. Só...